Laura, eu imagino que você deva estar muito chateada com o que você viu Mas eu só fiz um favor, o doutor César, que me pediu que você fizesse uma massagem nele Porque antes e depois de uma cirurgia, ele fica muito tenso Eu já conheço essa história, Luciana Se conhece, não devia estar ensimando qualquer outra coisa Laura Eu já recebi, já fiz massagem em outros colegas aqui da clínica Eu não vejo nenhum mal nisso Quando eu me tornei assistente do doutor César Você sabe qual foi uma das primeiras coisas que ele me pediu? Que eu fizesse uma massagem nele antes de uma cirurgia O que você está querendo dizer com isso? Que você está no caminho certo Não entendi Entendeu? Claro que você entendeu Você é inteligente, esperta, sabe exatamente o que quer e como fazer pra conseguir Laura, você está nervosa Eu estou agindo assim, Luciana Que em breve você vai alcançar o que deseja Laura, você está confundindo as coisas Mas tome muito cuidado É preciso ficar atenta Porque depois de um tempo pode aparecer uma outra Com bastante capacidade profissional pra tomar o seu lugar Escuta aqui, eu não admito que você fale assim comigo desse jeito Eu não fiz absolutamente nada de errado Eu não tenho o menor interesse em ocupar o seu lugar como assistente Nem muito menos o seu posto de primeira dama Eu pensei que você fosse uma coisa, Luciana Mas na verdade eu estou vendo que você é outra Você ficou fazendo o papel da interessada, da aplicada, da profissional dedicada Mas na verdade você estava preparando o terreno pra dar o bote Olha aqui, se tem alguém fazendo alguma coisa de errado aqui, eu posso lhe garantir que não fui eu Se tem alguém aqui com algum comportamento estranho, foi o seu noivo Seu amante, seu chefe, sei lá o que ele é seu, né? Ele sim está dando em cima de mim Era isso que você queria saber? Pois bem está Se eu quisesse já tinha acontecido Mas se não aconteceu foi porque eu não quis Então eu não adimento que você venha aqui me acusar de uma coisa que eu não fiz Nem muito menos jogar a culpa pelo seu casamento treino por espaço Ah, eu já vi quase todos os filmes que concorreram ao Oscar Nossa, todos maravilhosos Mas eu acho que Chicago merecia mesmo ganhar Ah, eu não vi quase nenhum Também eu saio daqui tão cansada que me falta ânimo Que loucura Sim, vamos embora Laura O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Atrapalho? Mãe? Como vai, Laura? Aula particular de natação? Imagina Nós nos encontramos aqui por acaso Por que você não me chamou, meu filho? Esqueceu que combinamos de andar de bicicleta juntos? Esqueci Comprei uma bicicleta só pra poder fazer companhia pra ele Vive reclamando que não gosta de pedalar sozinha Eu não sei da onde tu tirou isso, mãe Tu sabe que eu gosto de ficar sozinha Nunca sabem o que querem E nunca estão satisfeitos Bom Vocês me dão licença Mas eu ainda tenho que passar no banco e no supermercado E eu vejo você na escola, Fred Até logo, minha mãe Tchau E o que que ela tem? Nada Vocês marcaram esse encontro aqui, meu filho? Tu não ouviu ela dizer que foi por acaso? Fred Se você continuar assim Eu vou falar com a Helena E vou mudar você de escola Mas por que? Porque eu não tô gostando nada da relação dessa professora com você Mas mãe, ela não fez nada Mas é melhor eu fazer alguma coisa antes que ela faça Mãe Escuta que eu vou te falar Se tu falar com a Helena Se tu por acaso me tirar do colégio Eu desapareço de casa Pra sempre Deixa eu abrir a porta pra você Tá bom? Momentinho Momentinho Vamos Pode mandar Oi, nunca, seu amigão Saudade Oi, professora Tudo bem? Tudo, exatamente o que a senhora deixou Aí é que é bom Vamos na cantina? Tá bom Tchau Tchau, lindão Tchau Tchau Tchau